Precisa acontecer, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, onde ele está, algo precisa acontecer E se ele está aqui, eu creio que algo vai acontecer neste lugar, amém? Nenhum dos planos do Senhor sobre a sua vida vão se frustrar Nada do que ele falou e prometeu sobre a sua casa vai se frustrar Porque a última palavra veio do Senhor e ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender, tudo o que ele falou Ele vai para mentir Obrigado Senhor Aleluia Escuta isso Pensei eu Que é tudo pode Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Ouça isso Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém perderá Pode o vento sobrar A terra pode se abalhar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém pode impedir os pães do Senhor Se ele falar, o que vai acontecer Se ele falar, ele vai cumprir Ele está aqui Ele está aqui Ele está agindo Ele está agindo E o que vai acontecer Se eu creio A vontade é tua E a minha vida em Tua mão está Não podem se frustrar Nenhum, nenhum dos Teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém perderá Pode o vento sobrar A terra pode se abandonar Mas os planos de Deus Ninguém perderá Ninguém pode Te ajudar Ninguém pode Te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Me perderá Quando passares pelas águas Eu estarei É o Senhor que diz Está causando pra lá e pra cá Está causando medo Em Teu coração É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo É o Senhor que Deus tem um plano contigo Pra querer minha fé Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora vá em Te sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rascar Ouvi a voz de Deus pra dar E o que Ele disse, meu Deus do céu? Oh, aleluia! Escuta! Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada de papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe até Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel a Deus Fiel a Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel a Deus Fiel a Deus Que não tarda Não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois feliz é Ela for sua palavra Já prepare o coração Pra ver Eu sou o que eu dar Essa liga Na sua vida E você vai cantar Você pode dizer Diga Quem começou a boa É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe até Oh meu Deus Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve E não haverá Quem começou a boa É fiel pra terminar Quem começou a boa No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe até Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve E não haverá Eu sei que o mais fiel que Ele Nunca ouve E não haverá Eu queimo essa palavra Eu sei que em meio ao processo Em meio à dificuldade Eu sei que em meio à tribulação A gente começa a duvidar Da palavra que a gente recebeu do Senhor Mas Ele é fiel Pra cumprir cada palavra Ele não é homem pra se arrepender Nem filho do homem Para que minta Sabe? Em meio ao processo na minha vida Eu cheguei a duvidar do milagre Eu cheguei a duvidar do milagre A próxima canção nasceu como um testemunho pra mim Eu e minha esposa Estávamos esperando um bebê Há pouco tempo E num belo dia Como qualquer outro Numa consulta de rotina A gente recebeu Uma notícia Que abriu o nosso chão Quem é pai e mãe aqui Pra me entender Nós estávamos Ansiosos Esperando Nosso bebê Sou filho único Então imagina que minha mãe e meu pai Estavam ensandecidos Sonhando com o primeiro neto Pensa isso E aí naquele dia Naquela consulta A gente percebeu Que a médica ficou meio estranha Assim A cara dela ficou meio estranha A minha esposa na maca Deitada lá no exame E aí percebeu Um clima estranho E falou assim Doutora Com a voz meio embargada Doutora Está tudo bem? Ela diz assim Como que eu posso te dizer? Não está tudo bem O bebê morreu Não tem batimento cardíaco Você sofreu um aborto Eu confesso que naquele momento Parecia que Um buraco se abriu na nossa frente A gente caiu no meio dele A gente ficou uns 10 minutos Mais ou menos em silêncio Nem eu faria uma palavra Nem ela falou nenhuma palavra E a dor era profunda Na nossa alma Porque a expectativa Foi frustrada E como é doloroso A frustração De uma expectativa Eu não sei Qual aborto Você sofreu Essa noite De repente Não foi um aborto Gestacional Mas foi um aborto De sonhos De projetos Abortos familiares Mas o próprio Deus Está nessa noite Neste lugar E há uma palavra Da parte de Deus E essa palavra é Filho eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa A sua casa Vai ser uma referência Para mostrar o que Deus Já falou Que vai acontecer Na sua casa O que vai acontecer No teu coração No teu coração Com certeza Eu vou honrar A sua fé E abençoar E onde colocar as mãos E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa A sua casa A sua vida A sua vida E através de ti Se os meus mandamentos Obedecer Guardar minhas palavras Abras no teu coração Com certeza Com certeza Com certeza eu vou honrar E abençoar a sua geração Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Filho eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Escuta isso E eu farei Além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou Ao coração E nem precisará Correr atrás de pensão Aonde você for Elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus Que abençoa A sua geração Não deixarei Sua descendência Nem de carupão Tenho aliança Com você E ninguém vai quebrar Pode pisar Seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus Que abençoa A sua geração Não deixarei Sua descendência Me indicar o pão Tenho aliança Tenho aliança O que eu tenho O que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Filho eu sou o Deus Filho eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Filho eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei É o próprio Senhor Quem diz isso a você Creia nisso Receba em nome de Jesus Aleluia Aleluia